O tempo para quando pensa em nós A minha voz é puro silêncio O teu sorriso que ficou em mim Gravado aqui no meu pensamento E se sigo longe de você É uma eternidade sem te ter Não dá mais pra esperar Você já faz parte de mim Meu pensamento é seu Será que esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo Meu pensamento é seu Será que esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo O tempo para quando pensa em nós A minha voz é puro silêncio O teu sorriso que ficou em mim Gravado aqui no meu pensamento E se sigo longe de você É uma eternidade sem te ter Não dá mais pra esperar Você já faz parte de mim Meu pensamento é seu Será que esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu Esse momento é meu De te dizer te amo Meu pensamento é seu Será que esqueceu? É por você que eu chamo Sou todo seu Esse momento é meu De te dizer te amo Que eu chamo Que eu chamo Que eu chamo Oh, oh, oh